E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay digital de um jogão pra vocês aqui no canal. Eu me juntei com meus amigos do Joga na Janta, que era jogar do almoço, antes da pandemia, pra jogar Bonfire. Esse jogo com essa artirada na capa que foi lançado no Brasil pelo pessoal do Vem Pra Mesa e de quem? Stephen Feld, aquele que eu considero o cara que tem a maior legião de fãs do mundo dos board games. Ele é um jogo que vai de 1 a 4 jogadores, nesse gameplay jogamos em 3. Cada partida vai levar 90 minutos, isso na versão física, na versão digital deu mais de 3 horas e meia. Eu consegui condensar num corte, né? Esse vídeo que você tá vendo não é na íntegra. Eu peguei as 3 horas e meia que a gente fez de live, de gravação, de jogatina e condensei ela em uma hora e pouco. Então eu diminui bastante aí. E a mecânica do jogo é colocação de peças atrás de colocação de peças. Mas antes do gameplay, eu quero falar o seguinte pra você. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá e escolher qualquer um dos três que já tá ajudando a gente absurdamente. E assim que você começar a ajudar, eu já te coloco no grupo do WhatsApp do canal. Você já tá participando dos sorteios mensais de jogos que rolam pra quem é apoiador. Então corre lá no PicPay, procura por Aftermath BG e fortalece a gente. O outro meio de apoiar o Aftermath é você ir lá na plataforma roxinha, aquela que faz live direto, e escorregar o seu Prime. Você fortalece a gente de maneira gratuita. Se você tiver o Amazon Prime, se você tiver um Amazon Vídeos, você não paga nada a mais e fortalece o Aftermath. E nesse mês, se a gente bater 100 subs, nós vamos sortear uma esmorra dentro do Of Arcadia. Você ajuda a gente de graça e dá corre o risco de levar um jogo maneiro pra casa. Então procura o Aftermath lá na plataforma roxinha e já escorrega o Prime. Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que é uma loja física e virtual. A loja que tem o melhor, o maior visual do Rio de Janeiro. Tu vê a Zona Sul, vê pão de açúcar, vê tudo de lá. E você pode ir no site deles e comprar, que eles entregam pra todo o Brasil. E se for no Rio de Janeiro, meu amigo, a entrega é fast food. Há turnos que fazem essa camisa irada que eu tô vestido aqui. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores. Caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre deixando o seu jogo bonitão, bacanudo, com aqueles componentes impressos bonitinhos. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Bora pro gameplay. Vou andar com a Fugueirona. Tá, a Fugueirona, a primeira vez você pode mover pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar, então tá, tô de boa com isso. Deixa eu só ver o que que eu quero. Opa, eu tenho um aqui. Então eu quero andar pra trás. E aí eu vou pegar uma concha. Você vai escolher dois dos três bonos. Sim, sim, sim. Eu vou pegar uma concha, com certeza. Você tem uma concha, uma ficha dourada. Uma concha eu quero com certeza. Eu não sei se eu já pego o portal, não. Vou pegar portal ainda não. Vou pegar uma ficha dourada. Filma o Cacá aí. Vai, Fabrício. Vai. Calma aí rapidinho. Você acabou de atualizar aqui o pedido do correio, dizendo que o cara não conseguiu entregar no sábado porque não tinha ninguém. Mas agora o cara não conseguiu achar o número. O correio tá de parado. Putz, que pariu, né? Tá, Cacá, você fez o quê? Tu pegou as paradas e gastou com o quê? O que que eu fiz? Eu gastei uma ficha de Fugueirona pra ir na Fugueirona. E aí o que que eu peguei? Peguei uma concha aqui nessa daqui, peguei uma concha e peguei uma ficha amarela. Beleza. Fugueira é o roxo, né? É. Falei, é na semana do Natal. Nunca vi correr e entregar nada. Caralho, aqui eles se entregam até domingo. Só entrega quando? A caixa... Eu garotei. A caixa da conclave chegou ontem pra mim. Domingo. Eu vou... Eu vou... Não sei o que que eu vou não, cara. Vai sim. O sacerdotismo andar não é... O vermelho... O vermelho é andar na fogueira? Não. O vermelho é pegar paradinha no... O vermelho é pegar uma tarefa. Pegar uma tarefa lá na ilhazinha, né? É, mas você tem que estar na ilhazinha. Tá, eu vou fazer a mesma coisa que o Cacá, só que eu só gasto no giro, né? Não, eu posso girar, né? Pode girar uma pra cima ou pra baixo. O horário é onde? Não, ele só vai no horário, né? Só vai um. Tem seta ali. Só pra direita, tem seta ali. Aquele ali é quadrado. Eu vou... Andar um. É isso? É pra cá, né? Isso. Pra cá, né? É com o scroll do mouse, tá, Fabio? Beleza. Eu vou pegar... Esse quadrado aqui. Só pega um ou pega dois? Duas paradas. Pega dois, duas paradas. E agora você escolhe ou uma ficha de sacerdotisa... Ou uma flor de lixo. Ou Jesus ou flor de lixo. Tá bem pra cá. Tá, eu vou... Pegar uma... Uma florzinha. Vai lá. Beleza. Nudes. Pois não. Que horror. Realmente me deixa folado com jogar um bain. Fabrício, acho que é o contrário, né? Esse lado não que começa. Não, mas eu posso botar aqui. Eu só não posso acender o outro lado. Não, não, não. Você tem que começar do lado e final. É de trás pra frente. Pode pegar outra. Vou pegar a sua tia. Se tiver... Ela cabe? Então é isso aí. É isso aí. Só vai. Afasta um pouquinho que encaixa. Só tem um magnético. Gente. Tá, né? É isso aí. É lá. Mopral, Mopral. É, liga o foda-se. Vai lá, Nunes. Mas o que me irrita em jogar no tableutopia é que você não consegue ver a mesa dos outros. Ou você dá um zoom que você... Aí você não enxerga porque vai ficar do tamanho do... Tem que ficar marcando em cima. Vai lá. Ah, por isso que eu boto as câmeras, cara. Por isso que eu boto as câmeras. Mas eu cago... Mas eu não boto a câmera nos outros, não. É, não. É. Eu até botei. Você tem, sei lá, cinco câmeras diferentes. Deixa eu só... Eu vou ligar o ar-condicionado agora, já que o correndo vem mais mesmo. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou gastar isso aqui. É, eu vou gastar isso aqui. E vou pegar... Uma carta. Vou pegar isso daqui. Da barcota. Então eu tenho que gastar duas flores. Vou gastar flor e um... O pior era... Tô de volta. Coringola. Pode ir, Kaká. Pode fluir? Então vamos lá. Eu vou... Peraí, só tenho que dar replenish lá na flor. Mas na... Uma flor aí. Tô mexendo aqui só dar replenish aqui. Vai. Deixa eu ver até qual que pareceu. Esse aqui é o seguinte, ó. Não faço ideia. Eu vou lá. 14. Não, você tá jogando. Deixa que eu ver. Ah, só daí. É, você pode manter até três fichas de ação antes de colocar na próxima ficha de destino. Puta, eu quero esse mesmo. Eu ia pegar outro, mas eu vou nele mesmo. Então eu vou lá. Eu vou gastar uma ficha de ação. Amalela. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Ele é maconha. Eu vou gastar a maconha com ouro. Maconha. Ouro. Eita, cara. Vou pegar essa cartinha pra mim. A engraçada é que foi na hora que o Kaká abriu o saquinho lá. Parece que o saquinho tá fazendo barulho. E aí eu botei a cartinha aqui. Agora eu posso manter até três cartas. Beleza. Tá. Pra comprar essa carta é qual a ação mesmo? É a... É a marrom. É a cartinha marrom. Tem uma cartinha. Não, mas qual é o tile que gasta? Ah, não. Eu vou só voltar aqui que eu tenho a ação dela. Não. Eu tenho a ação dela. Eu vou fazer a mesma ação, mas eu tenho a tile. Começou, Fabrício. No início do meu turno eu posso trocar. Não, no início do jogo. Do jogo. E o Kaká mudou? Só o primeiro tile. Não, o Kaká não mudou não. Não, em vez de eu gastar um tile amarelo, que é o Coringa, eu tinha o marrom. É que ele tinha a cartinha. Ele usou o marrom. Então deixa eu te explicar uma parada. Quando eu vou botando os outros tiles, eu vou acumulando as ações, não é isso? Isso aí. É. Eu vou pegar tudo que tiver ali na mesa, né? Você vai pegar os três que você colocar e mais o que você conseguir gastar. Isso aqui você gastou, né, Fabrício? Isso aqui você gastou, né? Gastei, gastei. É, só lembrar de botar aqui. Tá, então a ação de colocar tile é grátis, né? A ação de colocar tile é grátis. Não, é, mas você só pode fazer quando você tem um ou zero disponíveis aqui na reserva. Entendi. Sim, mas ele tem um. Ele gastou o primeiro. Não, ele tem um monte aqui, cara. Ah, não, ele tem um monte, é verdade. Ele tem quatro. Porra. E cada um desses é três pontos no final do jogo. Se você... Não, é, cada um desses aqui, ó. Azulejo, azulejo. Ah, é. O azul, azulejo. O Fabrício, mas você pode, se você achar que vale muito, você pode descartar até você ficar com um e fazer a ação. Não, não. Não vale, não. Pra comprar a carta tem que ter o tile de carta, né? Ou usar a cunheta. Ou usar o amarelo. Ou usar o amarelo. E, por exemplo, você podia... Essa carta que você acabou de botar na frente aqui é uma flor. Você podia gastar um tile, uma... Gastar a flor. E as duas flores, ou os dois coringas e uma flor. Ah, porque eu tenho que pagar duas flores? Quando compra a carta, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, tá, tá. Vamos olhar o play-rate aqui, ó. Pior que ele tá aqui, é o que tá mais bem explicativo. É mesmo. Cara, faz... Fabrício, eu fiz o seguinte. Eu abri a caixa e peguei o play-rate e botei na minha frente. É uma boa também. Vai te facilitar pra caramba. Não dá pra ficar dando zoom pra cá, zoom pra lá, não, cara. Tá foda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai dar pra fazer. Aproveita. Você acabou de receber dos seus correios o seu jogo? Abra. É porque essas ações estão me deixando bem limitados, cara. Ah, mas tem que usar a faca especial pra abrir a caixa. Faca de outra. Ele vai perder o momento unboxing. Não, mas eu, porra... Logo eu. É aí, porra. É o doida da Níbia. O ogro, o ogro. Ele tem a Afterknife, que é a faca que ele usa pra abrir jogos. Afterknife? É muito caro. É isso, Brasil. Porra. Que tristeza. Tá, eu vou gastar... Porra, porra. Porra, mas aí me fode. Maluco. Esse iodinho é muito engraçado. Meu, vários iodinhos, né? Tá, foda-se. Eu só vou jogar de verde quando jogar essa porra. Ó, apagando duas flores de lisa aqui. Comprou dessa carta aqui. Vai lá. Eu tô jogando um Cidade Submersas aqui, cara. No Yukata. Que eu simplesmente não lembro mais nenhuma regra. Eu tô jogando assim, total... Sem saber o que eu tô fazendo. Sabe, fica gastando dinheiro com os outros. Não, fica tranquilo que isso é a minha vida. Vamos lá. Ó, a carta nova que abriu, toda vez que você recebe uma tarefa, você paga somente uma ficha de ação. Não importa quantas fichas de oferenda você tem nas suas ilhas. Ela é boa. Legal. Agradecer aqui rapidinho. Boi Radioativo. Obrigado pelos dois meses de Prime. E Luffy Nutt. Muito obrigado aí pelo seu Prime. Bem-vindo, hein? Vai lá. Primeiro lugar é Teleporte. Vai de boa. É, tá ligado. Quem já foi? O Nunes tá navegando. É que eu vou fazer duas ações, então. É bom dar uma segurada aí só pra... Alganço. Tá. Já botei de volta lá o time. Tá, eu vou fazer o mais simples aqui. Eu vou vir pra cá, ó. Tá? O maluco vai fazer duas ações, já. Ah, o cara ali é... Porra, faca finlandesa. Ah, merda. Ah, não. É pra manter meus corem lá em cima. Ah, caralho, maluco. Tá me confundindo mesmo, né, cara? Não rola forfã. Ó, vou pegar essa daqui que já tava escreptada ali, ó. Eu ia fazer essa prazer, porque eu não tinha lá. Essa já tava escreptada ali. Então eu tenho que pagar. O que que é isso, cara? Cacau. Morango silvestre e... Uma concha. E uma concha. Então, ó. Morango silvestre, ó. Um cacau mesmo, parece um cacau. Eu vou colocar essa carinha aqui, ó. Pá. É isso. Já apaguei as duas coisas. Cadê a ficha vermelha? Aqui, porra. Aqui, ó. Eu apaguei aqui e... Porra, tá me achando que eu sou... Tá achando que eu sou você, cara? Cadê a outra? Que outra, cara? Que outra, cara? Não, você usa uma ficha pra navegar e uma ficha pra pegar a tarefa. Tá certo. Cá. Nossa. Ao vivo. Jogos da tarde esse, hein? É, Cacau. Roubando assim em vídeo. Finalmente você conseguiu, né? Porque geralmente é o contrário. Roubando em vídeo assim só nos Jogos da Tarde. Altas confusões e aventuras. Um grupo de jovens vai aprontar na telinha da sua internet. Da sua Twitch TV. Posso ir, Nudes? Pode, pode. Agora foi. Deixa eu ver. Deixa eu pensar agora o que eu ia fazer. O jogo é meio escriptado. Você pensa assim, cara, não sei porra nenhuma o que eu vou fazer. É sempre assim. Toda tua rodada você não sabe o que você vai fazer. Totalmente escriptado. Toda tua rodada você não sabe o que vai fazer. Não, isso aqui eu joguei errado. Eu tinha que ter gastado um coringa pra navegar. Esqueci disso. Mas você navegou? Não. Ele comprou carta. Eu vou gastar um coringa. Eu só consigo fiscalizar ele. O resto... Um coringa... Não é vascaíno? Ó. Navega, porra. Um coringa, duas conchas pra pegar uma segunda carta. Que é aquela de... Quando eu botar um caminho eu ganho o bônusinho dele. Na hora. É, eu acho que eu tô perdido mesmo. Porra, sério? Estamos todos, fica tranquilo. Beleza? Já fui. Eu guardo aqui as conchas. Vai, Fábio. É... A sacerdotisa eu movo ela no caminho da sacerdotisa, não é isso? Isso aí. Eu vou... Se eu for aqui pra cima eu vou ter que pagar uma flor de lixo que eu não tenho. Que eu gastei duas na última. Aonde, Fabrício? Aqui pra cima. Se eu navegar pra cá. É, você tem que pagar uma flor de lixo. Ou um ouro. Dá um ouro aí, que você pode pagar no lugar. Porra, ai não. Ó, a cartinha nova que abriu, ó. Eu ganho um ouro toda vez que colocar um ioda no... No alto conselho. Ioda na paradinha. Beleza. Deixa eu ver. Tá, dá um zoom na carta. É um ioda, cara. É mesmo. É um iodazinho. O cara já fez isso pensando. Isso é maldade. Podia ser o jogo do Star Wars, Mandalorian. Você tem que mandar o iodinha lá pro... Sem spoiler. Ah, tu não viu? Não pode, cara. Tem que ver. Tá aí. Ó, se liga só. Vê se eu tô roubando ou não. Vou gastar um ouro pra navegar pra cá. Aí aqui... Não, pra cá. Não, pra cá. Pra cá. Esse tile aqui, pra eu cumprir esse objetivo, tem que ter três feiticeiras, não é isso? Isso. Beleza. 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 Tá. Eu vou... Aí eu tenho que pagar uma maconha, não é isso? E o do recurso que tiver aqui em cima. Uma maconha e um dos outros dois aqui. É um dos outros dois. Ou esse aqui ou esse aqui. Beleza. Ou duas maconhas ou uma maconha e uma flor. Tá. Vou pagar uma concha. É isso? Você não pode, pô. Não. Não, a concha é que tava em cima, cara. Não é que eu vou botar aqui. Beleza. Aí flipa e bota aqui. É isso? Aí isso aqui eu boto em corredor. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas lembra assim, a guardiã vai andar, andando, andando até chegar aqui. Se você colocar aqui e colocar um caminho azul aqui, é mais fácil. Mas o Lúcio botou os caminhos daqui pra cá? Não. Tem. Portais. Tem. 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 Não, eu gasto um, eu gasto um, pago tudo e coloco lá. Beleza. Isso. Então tá resolvido. Segue a pelota. Agora só tem um. Vou pegar... Vou pegar caminho. Vou pegar os caminhos. Vou pegar, vou gastar uma ficha amarela, vou pegar um caminho e aí eu ganho uma... Cadê a minha taioba? Taioba. Taioba. Ganhei um gengibre e foi. Gastei só a ficha amarelinha. Beleza. Tem ponto negativo se ficar sobrando ladrilha no chão não, né? Não, você... Não. Não, não. Só se fosse do Uvi. Se fosse o jogo do Uvi, teria. Se fosse o jogo do Uvi, teria. Tá, sou eu. Eu vou gastar a minha sacerdotisa pra andar um aqui e ganhar um ouro. É isso? Isso aí. Beleza. Depois que eu descobri que o nome dela é Guardiã, já ficou mais fácil. A sacerdotisa é foda. É, Guardiã. Vai lá, segue ela pelota. Pode jogar o próximo. Ó, o jogo já tá começando a fluir legal. Porra, mano. É outro patamar. Não, os jogos do Felde são isso, cara. A explicação é uma merda. A primeira, a segunda rodada você fica, caralho, cara, não vai dar. Nada me deixa mais feliz de quando eu joguei aquele Aqua. Aqua não se desconta. Aqua Sphere. Aqua Sphere. Aqua Sphere. Maravilhoso. Não, jogou eu, Fel e Warne, né? Dois lambesacos do Felde, né? Ó. Ó, vou pegar esse troço aqui. Beleza. Vou pegar um capim de mão. Tá. Mas esse aí que o Nudes me deixou... Maluco, eu ganhei. Só digo isso. Fala abaixo aí. A gente jogou junto. Você jogou aqui em casa, né? Não, não. Eu joguei... Ah, eu não. Não joguei. Eu joguei e joguei. O Nudes falou, toma Felde na tua cara. Foda-se, perdeu. Bleu, bleu, bleu. Irmão. Aí quando acabou o jogo, Fabrício ganhou. Aí ficou o Fel e o Warne com aquela cara assim, deu... Tá na hora de pegar meu Uber e com o Meyer. Eu vou botar ladrilho. Vou botar um ladrilho aqui. Não, tu tem dois recursos, porra. Porra, mas eu tenho uma carta que me deixa guardar três recursos pra botar ladrilho. É, ele comprou essa cartinha. Vou até conferir se a regra tá certo. É, confere aí, mano. Que é Cacá... Olha o VAR. Olha o VAR. Vamos dois tomar no... Não, toma aí, Cacá. Eu preciso monetizar, Cacá. E aí eu pego, ó. Dois tiles vermelhinhos. Dois tiles vermelhinhos. Dois tiles roxinhos. E um tile de Jesus Cristo. Que isso. Vai! Explodiu, mano. Explodiu aí, Fabrício. Acabou pra gente. Ó, atenção ao chat que tava observando aí o jogo. Quem melhor entendeu foi o Cacá. Parece. É ruim, cara. Estamos aqui na terceira rodada. Tá, a regra adjacente, né? Ok. Tá entendido. Ué, você tá com a regra no colo também, ó, palhação. Tá, eu vou... Eu vou colocar a tile também. Eu vou pegar... Essa é a galera da viagem. O Woody já tá ganhando por três pontos, hein? Qual é a vantagem de ter mais de uma sacerdotisa? Várias. Quando você move, você move todas elas. E aí você ganha recurso em cima de cada um, né? Se você conseguir distribuir bem, né? A cordinha do caranguejo aí, você vai andar e vai dar recurso pra cada um. Eu vou pegar esse bagulhete aqui. Vou colocar aqui. Eu ganho dois ouro. Porque eu posso pegar dois. Pode seguir o próximo. Cara, eu vou levar cinco horas pra gravar a regra do bloco dois desse... Vou botar aqui, ó. Tem que pegar o... Das ações, né, Fabrício? Não pegou, eu acho. Não. Das ações... Não, mas eu só pego no próximo, né? Dois vermelhos, duas roxas e uma marrom. Eu não pego agora. Eu pego só no próximo, não é isso? Não lembro agora. Eu só pego na minha vez de jogar os tickets. O Action Tile, ele pega quando coloca ou só no próximo... O quê? Desculpa, que eu não tô entendendo. O Action Tile, ele pega quando coloca ou só no próximo... Não, pega agora. Pega agora, pô. Beleza, né? Eu tenho que ensinar o Fabrício aí. Mas, Fabrício, olha só. Vamos lá. Se você colocar o teu Action Tile vermelhinho aqui, por exemplo, você vai pegar dois vermelhos em vez de um só. Sim. Que nem eu fiz agora, ó. Aí ele poderia entrar aqui, né? Ele dá uma... Olha, tem um buzinho, tá certo, tá certo. Tá, eu vou devolver os dois ouro pra pegar... Não, não dá pra pegar o ouro, cara. Eu não vou falar isso. Não, não dá pra pegar, não, cara. Tá, sim, se você botar... Ô, Cacá, eu vou ser contra dois, né, Cacá? Não, Cacá. Mas vai perder. Não, não. Ou eu pego dois ouro, ou eu pego dois Tile e ganho o bônus do vermelho. Eu não vou falar nada, que a jogada já tá falando aí, o outro já tá me criticando. Foda nada, ô... Ô, Cacá. Foda jogar contra o dono do canal, que tem junta médica, né? O cara, porra, pega um monte de equipe contra a gente. Já vira cooperativo logo essa porra. Pronto. Caralho, entrou mais gente aí. Entrou mais um. Que isso, pai do... Pai do Tutu. Pai do Tutuzinho. Pai do mano. O pai do... E aí? Não acredito. Pai do Arthur tem dois, hein? Pai do Arthur tem dois. Pai do Arthur. O que é esse, seu coelho? Tranquilinho? Belezinha, gente. Tranquilinho. Dormindo? Cara, maravilhoso isso aqui. O Fabrício apanhando o do Feld, cara. Bom demais. Ô, Cacá, eu vou seco. Você já pegou as fichas, Fabrício? Tô pegando agora, cara. Para de botar pressão em vocês também, porra. Caralho. Não, cara, eu já tava jogando. Tu voltou pra porra da jogada, meu irmão. Joguei esse. É o Bonfire. É o Bonfire. O Bonfire é a casa torna, né? O Bonfire é a casa torna. Tchau, coelho. Ó, o Arthur tá chorando, hein? O Arthur chorou com a piada, porra. Vamos lá. Eu vou na fogueira. Ih, foi embora mesmo aí, ó. Sentiu. Ah, não. O Romulo que chegou. Caraca, que roso. Até o coelho nesse negócio aí, eu vou chegar também. É o Fé de final de ano da firma. É o Fé de final de ano da firma. É o Cacabouço de fim de ano. Cacabouço de final de ano. Então, vamos lá. Eu vou mexer na fogueira. Peraí que eu tô comendo biscoito também. Eu vou gastar uma ficha pra mandar roxa, tá firma. Pode falar a marca do biscoito que eu não patrocino o canal. Não, não. E é biscoito, galera. Você não pode falar mal. E é biscoito, não. É biscoito. Aqui se come biscoito. Eu vou pegar uma ficha de ponte. E aí, Romulo, o que você tá achando? Agora a gente pode ter narrador e comentarista. E vou pegar uma ficha de portal. Romulo. Tinha que ter vários canais. Eu compro uma mesa pra esse Aftermath aqui. Uma mesa de quatro canais. A gente te isola e faz um comentário aqui. Isso é só o som ambiente. Sabe qual a impressão que eu tô? Tem que ser Legião Urbana. Ah, é. Tem que ser Legião Urbana. Todos os dias quando eu acordo... Vai lá, Fabrício. Eu gosto. Respondendo a sua pergunta, eu tô com a impressão que o jogo é de propósito, cheio de processos e procedimentos. E você pega os poderes de forma a tornar o jogo mais simples de ser jogado. Ou seja, é como se você estivesse construindo ao longo da partida um jogo mais simples do que ele é originalmente. Descomplicando o jogo. É outro patamar de comentário, né? Vamos calar a boca, porque aí mudou o nível agora, né? Agora vamos falar com o especialista. A gente vai falar com o especialista de Feld agora. Faz sentido pra mim. O Galvão Bueno sou eu. Já terei mudado a não ser. A desconstrução... O especialista de Feld vai falar aqui, que é o Doutor Coelho. O Rodrigo Giano botou aqui no chat, falou Feld, o Coelho aparece. É isso aí. É mágica isso. É mágica. Não, isso é mágica. Cara, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer. É o nosso casa grande aqui, o Coelho. Vai chover. Direto do estúdio dos Beatles, como diz o... Quem que tá jogando, cara? É o Fabrício. É o Fabrício. É o Fabrício. Isso é tática. Ele já não sabe o que fazer mais. Terceiro turno. Aí enrola. Vai falar que é claro, caiu. Nem é claro mais. É claro, caiu. Essa porra tem problema. Mas vamos lá. Eu vou... Vou falar que eu tenho, não. Aí, 666 no Natal Solidário. Obrigado aí pra quem doou mais um pouquinho hoje. Doaram mais? Não tava nesse valor. Tá 666 agora. Tu não conhece teu canal, né? O Froncarat doou 51 reais pra ficar 666. Isso aí. Obrigado, Froncarat. 51 dinheiro. Muito obrigado aí pra fortalecer. Agora ficou The Number of the Beast. E não vai cobrar mais. Não vai subir mais, né? Porque do jeito que a galera assistiu a internet, vai ficar 666 até o final. Porque fortalece. Bem, sou eu. Eu? Fudeu, mano. Não tem como ir ali. O Nudes nunca vai querer uma partida narrada por mim. O Nudes nunca vai querer jogar com a gente. Nunca mais. Ele já não me convida pra casa dele. Ele não tem ninguém pra jogar. Ele só dá gente, cara. É, eu não te convido. Eu não te convido. Porque, porra, né? A gente tá num mundo super tranquilo de você visitar o amiguinho. A gente pode se reunir à vontade. É, tá ótimo. Eu sou um filha da puta mesmo. Ah, tadinho. O bagulho escalona rápido. É, exatamente. O povo do outro lado da poça. Caralho. Tá, eu vou pagar aqui. Tô corretinho. Eu tô com saudade hoje. Eu vou pagar aqui o crack-crack lá do bonfire lá. Vou girar uma vez só. Quem vê, pensa que eu não dou um beijo na careca toda vez que eu vejo ele. Eu vou pegar esse bagulhinho aqui do portal. Quem vai receber a vacina antes, tá aí tirando ordem. E vou pegar... Eu ainda tenho comorbidades, então eu devo ser vacinado antes. Cara, olha só. Falta de humor. Eu não tenho apenas comorbidades. Eu tenho combo-morbidades. Porque eu tenho hipertensão e diabetes. Então... Falta de humor. Falta de humor não é comorbidade não, hein, cara. É só... É só... É só... É só... É só... É falta de trato mesmo. Vai, segue pela... É traço de personalidade, né? É só um ponto no GURPS, cara. É só um ponto no GURPS. Caralho, é só um ponto no GURPS. É sensacional. Vai lá, Nunes. Vai. GURPS era bagarra. Você botava aquelas coisas só pra ganhar ponto. Ai, até quatro pessoas, né? Bom, é... Começou hoje, vai terminar no Natal. É isso aí. Jingle My Bells. Ó, tô gastando dois aqui. Maratona de Bonfire no Aftermath. Jingle My Bells é sensacional. Bonfire Aftermath, temporada 1. Season 1. É. Demora mais que mariação. É. Reality Show é isso aqui, ó. No calor. No perrengue com o Correio tocando. Peguei essa parada aqui, ó. Tô botando o segundo aqui, que é de raiz forte. Com... Eu não tenho postra, então eu vou pagar dois capi-limão. E tô botando... Tô pagando dois Eclipse, porque é a segunda aqui no mesmo local, tá? Aí, Cacá, fodeu. Pode dar duas voltas não, tá bom. O maluco já dominou aí a... A primeira aí, né? Mucanguei ali, ó. Mucanguei. 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 Ilha do Catalão, porra. Tá. Ia falar Paquetá, que Paquetá fez aniversário esses dias. Porra, né? E no tempo normal nós estaríamos lá. Paria, não. Calou da porra naquela ainda. O que que você ia fazer em Paquetá hoje, Fabrício? Não, a gente vai porque a Paulinha, namorada do Lucas, é nativa, porra. É, a moreninha, né? É, nativa, porra. Ó, gastei um pra chegar aqui nessa ilha aqui. A ilha do Cacau. Paguei um Cacau. Das Oncras, é back. Paguei um Coqué. Um Cacau e um Coqué. Pra pegar essa aqui. Dou um Flip. Flips. Ah, não. Dá um Flip automático. Só flipa depois. Coloquei aqui. Beleza. Vida que segue. O Coqué, ele sentiu também, a gente falou aqui, ó. É, o Tutuzinho apareceu. É. O Tutuzinho mandou a Cal. Eu vou... Por que não? O foda é que eu não tô com o bagulho verde. Mas posso. Porra, vocês são foda. Se tu quiser bagulho verde, a gente conversa aqui, Fabrício. Opa! Natal do Grinch, queremos. Natal do Grinch. Coração ficar pequeno e o olho apertadinho. Ah, agora eu vou cancelar o Termé de Vista. Caraca. Pô, apologia! Caraca, só os olhos de entorpecente. Ninguém falou isso. Vamos lá. No orégano. Eu vou pagar duas cartas, uma romanzinha aqui, pra pegar esta carta aqui. Vai, pode seguir aqui ao lado. Não, essa aqui, você pode colocar... Pelo que eu entendi, você pode colocar o portal. Você não precisa respeitar a ordem de trás pra frente. Vamos lá. Olha aí. Isso é importante. Vê lá, Cacá. Carta 25. 25. Olha a minha hipótese do jogo se fazendo verdade aí. É, você pode colocar portais em qualquer ordem. É isso aí. O arame fudeu, hein, que eu... Na minha vez, pra tu... Corrigi um amiguinho do jeito errado ali. Na minha vez? Logo na minha vez? É, eu não posso pegar. Eu só vi uma parada aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer uma manobra... Manobra samurai. Ah, não. É uma carta. Eu fui ler o Twitter aqui. É uma carta que deixa colocar o portal em qualquer ordem. Isso aí. Isso, isso aí. É, então se fode aí, Fabrício. Tava errado mesmo. Só vi eu tirar uma dúvida aqui. Filha da puta é cara pra caralho. É cara? É, é ouro, porra. Natal feliz. É nas lojas ponderantes. É. Então eu vou fazer uma parada que eu não sei se é muito boa, mas eu vou fazer de qualquer jeito. É, esse aqui eu tenho que ter uma... Eu acho que já tá completa quando eu peguei, né? Até que a gente falou que tem uma coisa aqui. Então eu vou flipar aqui. Sim, Deus. Pra acender e aí eu movo o cara pro conselho. E aí eu vou mover justamente pra cá e vou pegar essa carta. De grátis. Por que não seria bom? Hã? Por que que não seria bom? Você não vai fazendo um negócio aqui que parece que não sei se é bom? Pô, claro que... Não, não sei se é bom. Não, gastar a ação... Rapidinho, rapidinho. De pegar a carta agora. Eu não entendi qual é a vantagem de botar aqui no tile esses dois juntos. Eu pego um a mais... O que, Calma? O que, Fabrício? Esse meu tile que eu botei aqui. Você pega a quantidade que tá anexada. Por exemplo, se você botar um terceiro tile aqui e tiver um vermelhinho aqui fazendo três, você vai pegar três vermelhos. Tá, então deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não pego os outros? Sim, você pega dois vermelhos, um azul... Se você pegar anexo a outro contigo, é igual, você pega também os outros. Vamos lá. Se você botar esse aqui... Olha o meu aqui, olha o meu aqui, Fabrício. Olha o meu aqui, Fabrício. Tá vendo aqui o meu? Aham. Olha aqui, olha aqui. Tá. Se eu pegar... O meu e o do Nunes, eles fizeram a mesma porra. Se eu pegar isso aqui, ó, e botar, eu vou pegar... Calma aí, ficou baixo, ficou baixo, ficou baixo. Tô, 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 áudio. Parabéns pela iniciativa de ajudar quem mais precisa, Fabrício. Feliz Natal a todos. Boa noite. Tava entrando uma ligação aqui. Bora mudar esses 666. Se ele botar aqui, se ele vai pegar um barco, uma ponte e três roxinhos. Então eu roubei. Ele não pega os outros? Não, só o... Só o que você colocou e que tá combado. Que pariu, então eu roubei. Eu vou devolver aqui, então... Um Jesus e um roxo. É, se devolve um Jesus e um roxo, então. Cara, o roxo eu já usei. Eu vou jogar, então, fora um Coringa meu. Um amarelo, beleza. Beleza. Show, resolvido. Caralho, essa porra é de sinistra, mano. Então, eu já, acho que eu já terminei minha rodada, né? Foi? Eu já fiz aqui, virei a parada, peguei a carta e já era. Vai, Fabrício. Não, foi eu. Não, foi eu. Perdão. É, agora. Ah! Aí, Jingle My Bells, hein? Doação do Boi Radioativo aí no Natal. Sim. Boi Radioativo deu 34 reais de donate pra sair do 666 e ir pro 700. Muito obrigado, cara. Porra, eu vou... 700 pontos já. Eu já tenho. Eu vou cumprir meu objetivo também, que eu tenho carta e tem flor de lixo. Aí, cumpri. Pimba. Peguei meu Yoda. Vou botar meu Yoda aqui, que me dá dois ouros. Faká, esse caminho aqui tá super bem posicionado, hein? É, cara, é o... Ele tá na vertical, é? Ah, não futuca na porra do meu jogo, caralho. Não, tô consertando. Briga, 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 briga. Porra. Tá facada na mão dele. Não, cara, é do Magnético, o Magnético que faz isso. Então, ó, como é que eu coloquei certo, então? Ah, porque você é fotão pra caralho. Eu posso jogar dois iguais pra fazer um normal, né? Ó, peguei dois ouros. Pode. Vai lá, Fabrício. Quanto dois recursos quanto duas ações, Fabrício. Vai, Fabrício. Galera, eu não sei como é que tá na transmissão, mas o áudio do Kaká também tá um pouco baixo. Tá baixo? É porque o Kaká tá falando baixo, às vezes. Ah, tá. Beleza. Porque senão, pô, eu vou acordar a família inteira. O Rômulo é o Tino Marcos. Ele fala do campo. Aqui tá muito baixo. Tá, sou eu, né? Sou eu, né? Fala. Bipou, WhatsApp. É dinheiro? Fudeu, pato. Caraca, mas essa aqui é só azul. Ou seja, é só a minha. Olá, galera. Bom dia a contar pra vocês aí. Falou, valeu, Rômulo. Valeu, Rômulo. Pra pegar um sacerdote novo, eu tenho que ir na Ilha do Sacerdote, não é isso? E só chegar lá e pegar, não é isso? Não, gastar o branquinho. Ah, tá. Pagar o custo do tile que eu vou colocar lá, não é isso? Tá, eu vou gastar. Não é a ficha branca que pega o sacerdote? O Action Tile branco? Não, o Action Tile branco. É o branco. Não move? Mas o tile branco do sacerdote não move ele? Não. Qual é o que move aqui? Aí faz as duas coisas. Pega e move. Pega e move. Pega o novo e move. Beleza. Tá, então eu vou pagar aqui, ó, uma... Um barquinho. Um outro barquinho. Pra mover pra cá. E vou pagar... Duas iguais pra fazer... Mas tu não moveu aqui o bagulho, não? Ou não? Não, não, não. Isso eu já movi. Ah, essa atuação é agora. Ah, tá, beleza. Aí eu vou gastar esses dois pra trazer o barquinho pra cá e pegar uma sacerdotisa. É isso, né? Tá bom. Eu preciso de mais algum tile de nada, né? Tu tava onde, Fabrício? Eu tava aqui. Movi dois. Movi pra sair e pra sair. Tava aqui, né? Aqui. Um, dois. Tá, show. Aí eu pego essa. Isso aí, isso aí mesmo. Beleza. Ela vem pra cá. Isso aí. Beleza. Vai lá, segue o bairro. Vai lá. VF Bri. Obrigado pelo seu sub, cara. Bem-vindo aí. Bom, eu vou gastar essa parada aqui e vou... Eu vou gastar duas, na verdade. Pra andar duas vezes. Aí eu vou pegar esse cara aqui e uma ficha genérica. Pode ir, Kaká. Vamos lá, então. Calma. Já não. O que eu ia fazer? Nem lembro mais o que eu ia fazer. Eu tenho ficha genérica, eu tenho um monte de ourinho. Os caras podiam ter feito essa porra direito, né? Dá um trabalhão, mas ele podia ter feito certinho. Né? É essa de você colocar em qualquer lugar que você se deu bem pra caralho. Não sei se eu entendi não, mas... Vamos lá. Tá. Eu vou... Uma coisa curiosa nesse jogo, cara, é que você quase... Você praticamente não pontua ao longo do jogo. É tudo fim de jogo. Tem uns pontinhos merrequinhos, assim, mas... Tô aqui. Só ver na ilha que eu tô. Ué? Eu não botei a parada aqui. Se eu tiver aqui de novo, eu tenho que gastar duas fichas pra pegar outro, né? Não é isso? Como é que é? Deixa eu ver. Se eu quiser pegar outro objetivo, eu tenho que gastar duas fichas. Eu tenho que gastar duas fichas. E três, se você quiser pegar o terceiro. Salve, Lívia, querida. Tudo bom? E aí eu tenho que pagar um cacau e depois tem que pagar um qualquer. Tá. Então eu vou fazer isso. Eu vou gastar duas fichas. Vou pagar um cacau, que vai ser um ouro. E vou pagar um gengibre pra pegar essa aqui. Aí eu ponho meu gengibre lá. Beleza. E eu coloco meu gengibre. Show de bola. Segue o baile. Vai, Fabrício. Acabou meus tiles. Eu posso escolher um novo pra colocar. A gente só pode pegar uma de cada cor, não é isso, sacerdotisa? Isso. Sim. É o Fabrício que tá jogando? Sou eu. É esse aqui. Tem que colocar adjacente. Ah, beleza. Foi bom. Tá. Aí eu pego dois desse aqui. Dois roxos. Pego dois roxos. Um verde e um azulzinho. Um verde e um azul. É isso aí. Pode ir, eu posso. Nudo. Posso ir? Pode. Aquele tagelzinho de cinco lá, ninguém tá pegando não, né? Essa paradinha aqui. É isso aqui, pra indicar o final do jogo. Isso é só no final. Isso é só no final do jogo. É só quando tiverem dez cabecinhas ali. Entendi. Tem que ter em dois. Falta oito. Já foi, Kaká. Já foi. Não tem que abrir um novo. Opa. Sorry. Eu vou ir lá, então. Eu vou gastar um verdinho. Pegar um aqui. Eita. E aí eu vou pegar uma concha. Faz sim. Pegou azul. Peguei azul. Porra, caralho, Kaká. Que tem que combinar com a fogueira, não é isso? Isso. Não necessariamente. Não, não precisa. Mas vale ponto no final do jogo, se combinar. Colocar um tagel. Peraí, peraí. Eu gastei... Eu não gastei o... Peraí. Ah, tem que dar isso aí. A ostra. Vai. Tá, eu gastei um tagel. Coloquei um tagel. Eu vou pegar um marrom. Vou pegar três da sacerdotisa. Três, dois, três. E um verdinho. Vai. Pode ir pro brilhante. Eu queria botar você como moderador, mas não tô conseguindo. Eu, de moderador, não. Não me paga. Ué, mas você não tá aí todo salientinho? Por isso que você não me paga. Se me pagasse, eu ficava quieto. Se me pagasse, eu ficava quieto. É um filho da puta. Bem, vamos lá. Eu tenho três verdes aqui. Eu vou dar flip nisso aqui. Esse flip que deu aqui, eu vou colocar o meu carinha pra pegar um caminho. Aí eu posso escolher qualquer um, não é isso? Pode escolher qualquer um. Tá, eu quero... Ou os que estão abertos ou qualquer um. Eu quero um vermelho. Aí como é que eu faço pra fazer isso aí? Vamos lá. Vai aqui. Ah, já peguei. É esse vermelho aqui. Não, não pega. Você pegou tudo, cara. Devolve. Tá, eu vou pegar o primeiro do teu. Beleza. Aí flipa e shuffle. Shuffle. Beleza. Depois eu vou compartilhar o WhatsApp com o Fabrício. Na live. Quem é? Agora você pode jogar. É o Fabrício. Não, agora é o... Ah, e como eu botei lá, eu pego um ouro. Não sou eu. Fabrício, esse vermelho você tem que pagar. Ah, não. Que você ganhou. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Eita, não consegue. Foda que eu tô pensando em mais promoções. Ó, esse aqui eu preciso ter dois carinhas. Um em cada ilha da florzinha. Tá? Ele é. O Rei D que pergunta, quais são os melhores jogos em português para jogar no Tabletop Simulator? Calma aí, a ordem é ao contrário. Calma aí. É isso. Só que eu não vou pegar essa prada aqui não, Cacá. Desculpa, eu vou botar aqui de volta. Eu vou pegar aqui no bagulho de pegar o... Qual é a ação daqui que pega o cara? Que pega a sacerdotisa que eu quiser. Essa aqui, né? É. É essa? Pera aí. Deixa eu ver se essa é essa. É que tem duas. Não, tem uma que você move e tem uma que você pega. É, eu quero ir na que pega. Essa aí, essa aí mesmo. Isso aí? Beleza, eu vou pegar essa aqui. Repedindo a pergunta do internauta, quais os melhores jogos para jogar em português no Tabletop Simulator? Cara, não tem muita coisa em português, não. Não tem em português, não. Tudo em inglês. Vou mover meu barco. Ó, faltam dois anonizinhos pra... Da manhã no Tabletop Simulator, que é a galera que faz. Tabletop Simulator é feito pela comunidade. Aqui é feito pelas editoras. Então, se a editora tiver uma vontade de botar versão em português... Ó, movi meu barco pra cá, tá? Foi a ação que eu fiz, gente. Beleza. Estou de bola. Eu vou pagar duas pontes pra pegar essa aqui. Ah, filha da puta. Aí tu não... Ah, eu ganhei ponto aqui. Ah, foi. 50 pontos. É, tenta procurar um jogo sem dependência de idioma, assim. E aí eu ganho uma concha. Vai, Fabrício. Você goste. Tá. Ah, minha ação. Eu gasto um Coringa pra mover pra cá e gasto uma ação de... Eu posso botar... No inicial pode ter dois, não pode ter dois? Ou não? Que inicial? No taio inicial pode ter dois sacerdotes. Pode, pode, pode. Ih, mas depois como é que elas movem junto? Não move, né? Ah, não. Aí você move uma e depois você move outra. Ou se você gastar duas fichas ao mesmo tempo, você move uma primeiro em dois lugares e move a outra em dois lugares. Tá, então eu vou fazer diferente. Calma aí. Volto aqui. Vamos otimizar porque aqui é a Power Play. Eu vou voltar meu barcudo pra cá. Eu vou gastar um taiozinho de move pra mover minhas sacerdotisas. Essa vem pra cá, essa vem pra cá e essa vem pra cá. Eu pego um ouro, duas cannabis e uma concha. Um ouro, duas cannabis e uma concha. Tá lá. Então, ó, esse cara aqui eu completei também, que eu tenho uma fogueira vermelha e uma azul. Aí eu vou virar ele. Joga no saquinho a sua ação. Vou colocar aqui, ó. Você já gastou. E aí eu vou pegar essa ficha de destino aqui e vou preencher em algum lugar. E, Dek, uma dica que eu dou é que você evangelize primeiro, ó lá, seus amigos. Que aí depois fica mais fácil você chamar pra jogar pra planta-forma digital. Aí eu ganhei. O problema não é até a situação que a gente se encontra. Quatro vermelhos, um marrom. Um de barco, um de barco, um marrom. Nada de aglomerar. Quatro vermelhos e um coringa. O esparta aqui não seria maneiro, não. Ainda mais que tem furada de olho pra vagabundo ficar puto e não querer jogar mais contigo. Então vamos lá. O Romulo voltou, nosso comentarista de campo. Eu vou andar um com cada sacerdotisa. Vou pegar uma maconha e uma concha. Vai, Cacá. Todos os tiles? Todos os azulejos? Combão. Tu gastou todos ou tem aquele um ali? Quem? O azulejo nut. Não, aquilo são todos que ele pegou agora. Ele pegou tudo agora. Fez um combão de azulejos. Caraca. Eu vou gastar uma... Foi no cemitério dos azulejos que fez a festa. Eu vou gastar... Eu vou gastar uma aqui pra representar a carta. Calma aí. Lê a carta 0-3 de objetivo aí, Cacá. Por favor. 0-3, ganha um ponto para cada portal que você tenha. A carta de objetivo tem que ser duas... Ah, não. Dois recursos. Ah, beleza. Pra o portal que eu tenha, né? Não precisa estar lincado nem nada, não, né? Não. Um ponto para a figueira. Beleza. Eu tô gastando uma... Um coringa pra carta. Gastando dois cannabis. Comprando essa carta de objetivo aqui. Ela pontua agora, Fabrício. É agora? É imediatamente. Não, é na hora que você... Não, é na hora que você recebe ela. Ah, tá. Certo, certo. É isso mesmo. É na hora que... É por isso que ela não vale a pena você comprar antes, pô. Foi a primeira coisa que eu falei. É, não. É verdade, verdade. Mas eu já ganharia um, dois, três, quatro, cinco pontos. E dê que você pode procurar quem já conhece aí, ó. Juntar a galera aí que tá aqui no chat. Faz um grupinho e vai jogar. Mais fácil. Eu já... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Vou fazer. Vai fazer essa ação mesmo? Vou. Ah, eu já ganhei cinco pontos, né? Eu sou azulzinho aqui. Isso, isso. Vai lá. Aí bota uma carta nova ou não, né? É só o que tá aqui, né? É, não. Essas aí são só essas. Beleza, segue lá. Eu vou fazer o seguinte. Culpe é sucesso. Ah, é essa. Culpe é a culpa. Todo mundo gosta. E é essa. Mas te fala uma parada, cara. O Teibotopia Simulator é pago, né, cara? E mais essa. Vou pegar essa. O Teibotopia é gratuito. Tem muitos jogadores lá. Mas sempre tem promoção de verão. Esse é ponto pra caralho, né? Um, dois, seis, quatro, seis, quatro, seis, sete. Ainda sete pontos pra você. Esse é o vermelho, né? Fiquei puto. Paguei trinta reais no Teibotopia Simulator. Vai, Cacá. O seguinte. Cinquenta por cento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou startar o final do jogo. Eu tenho três conchas. Pimba. Flipei aqui. Coloquei meu anão. Deixa eu ver onde eu vou colocar meu anão. Agora eu vou botar aqui. Pô, o jogo tá fluindo bem, hein? Deixa eu pegar um recatouro. Pô, outra parada. Outra parada. Aí eu vou sendo menos estressados. O Fran Karate me marcou aqui que eu recebi. Mais dez pontos. Peguei um portal e peguei um... Uma ficha de caminho. Jesus, quanta gente. Cris, Wesley. Vou pegar um ouro, vai. Me ferrei porque não é o mesmo nome que tá aqui, né? É, vocês têm que dizer aí qual é o nome de vocês aí. Cruz Souza. Cruz Souza. Manda aqui no chat. É o décimo, Cacá? Cruz Souza botou com o número de quadros. Partilhe agora. 7, 8, 9, 10. É, aí agora você pega o contador. Vamos lá. Peguei o contador. Cinco. No final da minha rodada, que é essa, eu já passo o cinco pra ele e pego o quatro. Isso. Fabrício pode pegar cinco pontos ou continuar jogando? Não, o contrário. É, não, é isso. É isso aí. Tá, eu vou... Eu vou continuar jogando. Aí no final da sua rodada vai rodando as paradas. Tá, eu vou gastar um qualquer, um curinha pra vir pra cá. E pagar um pra pegar esse maluco aqui. Segue o baile. Aí eu passo o cinco pro Nunes. Isso aí. Isso. Valeu. É... O que eu vou fazer... É tipo uma granada essa porra. Ah, né? É. Ó, vou gastar isso aqui. Tipo uma granada. E mais dois iguais. É assim mesmo? Só tem mais uma rodada? Isso aqui tá aqui? Isso aqui tá aqui? Tá. Quem andou com isso aqui? Eu andei. Ah, safadinha. Ó, manda... Manda sussurro pro ilusionista aí. Escreve pra caralho mesmo no chat mesmo. Não, só. Porque aí você pode roubar, cara. Vai lá. Peraí, peraí, rapidinho. Toda vez que eu terminar a minha rodada, eu pego o número mais alto. Então, foi isso. Não, pois é. É isso. Não, porque eu ainda não peguei o quatro. Eu só pego o número mais alto quando eu terminar. Ah, não, sim, tá. É, só quando terminar a tua rodada. Não, ia ter só mais uma rodada e ia ficar, porra, desesperado. É, sim. Ó, então eu gastei um mais dois aqui do portal, tá? Vou mover um, dois. E aí eu vou pegar esse carinha aqui e pegar uma mandrágora. E aí, nesse momento, muito importante, eu completei uma tarefa comum. Qual? A de ter todos os portais preenchidos. Olha, rapaz. Que... Eu esqueci as tarefas comuns. Mas esse pode ser em qualquer momento. Você não gasta a rodada. Não, é em qualquer momento. Eu vou pegar esse cara aqui e vou botar aqui. E aí eu vou ganhar dois ouros. E uma ficha qualquer. E uma fichinha... Peguei por cima. É, eu já tinha aqui na minha reserva. Ó, tanto a gente botar pra lá. Ó, aqui só o Wesley apareceu pra mim. O Wesley e a Cris. Posso ir? Se teve mais gente aí. Ah, tem o Fruz aqui. O Fruz e o Fonkarate. Ah, e não marcaram o after match, porra. Aí... Marcou, marcou. Desculpa, fica quieto que a promoção é minha. Não marco o after match, não. Vou mandar aqui, print no teu WhatsApp. Posso ir não? Apareceu o Wesley e Cris aqui. Pode. Ó, agora você descartou o 5. Não, é no final... É, o 5 vai embora. Todo mundo que vem você. Fala pra receber um ponto. Eu cumpri mais um objetivo. Que é esse aqui, que eu tenho um objetivo vermelho, um azul e um amarelo prontos. Então, pimba, cumpri. Botou o coloreto é 500 pontos, Fabrício, falei. Vou botar mais um aqui, deixa eu só ver qual que eu vou colocar. Ah, aqui. Foi um karate ao Fábio. O Fábio Ron Karate. Olha aqui, botou Lovercate Ladder. Ah, vou pegar uma carta de graça. Que vai ser o de objetivos cumpridos. Que aí eu ganho 5 pontos. Ganho 5 pontos. Porra, tem falta de pastel aqui. Deu um banho. E aí eu pego... Vai, Fabrício. Agora eu peguei o número 4. Rimba. Vai, Fabrício. E aí você passa pro Fabrício. Passa pra mim. É, na verdade, você deveria pegar a pilha e botar isso, Cacá. E aí você vai tirando da pilha. É verdade, né? Então tá, vou pegar o 3 aqui. Põe aqui no cantinho, Cacá. É, mas o 4 você já passa pra ele. Pode passar lá. Foi. Tá. Eu vou continuar jogando. É, nesse turno eu vou flipar aqui. Porque eu tenho o cinza e o roxo. Vou botar este anãozinho aqui. No de comprar carta, né? É a carta azul, tá? Já foi, Cris. Não pode ser a de objetivo não? Ah, não pode. Já tem. Não pode, já tem. Não, não pode ser a de objetivo. É a carta azul. É a carta azul, então calma. Então eu fiz errado. Então é porque o Cacá roubou ele. É. Não. Bom, vou confirmar. Mas a carta ali é azul. Se vocês olharem. Só confirma, então. Tá, então deixa eu só ver qual é a carta azul. Um especialista de graça. Um especialista. Um especialista é a carta azul. Show de bola. Mas aí eu posso ter a opção de mover. Esse de mover move uma só? Então você não fez os pontos, né, Cacá? Não, volta os pontos e eu não vou pegar essa porra, não. Vamos ver o que vai pegar, Cacá. Ah, e depois eu podia ter feito a brincadeira com o fel, né? Quem tivesse encantado de marcar o fel, ele ia saber nada. Não, 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 não. Calma, calma. Calma. Nada porra. Que porra é essa, cara? Quando a gente for fazer essa parada, eu vou dar mais pontos de fidelidade pra potencializar. Tá vendo aí, galera? Eu consegui. Já consegui mais pontos. Barquinho, não adianta alguma porra, barquinho? Não é porra nenhuma, barquinho. Aqui, merda, cara. O trigger de fim de jogo é vocês terminarem todas as ações aí que estão lá? Não, não. Dez gnomos aqui. Dez yoda no conselho. Dez yoda no conselho. Aí trigou. Aí começou a contagem, a gente vai tirando essas fichinhas aqui, ó. Final de cada rodada do Cacá, que é o primeiro jogador, ele vai passando a fichinha. Aí tem tipo assim, mais cinco rodadas depois que ele triga. Tá. Você não me conhece pessoalmente. Não me conhece pessoalmente. Eu completei aqui, porque eu tenho dois, os pontos dos trabalhos feitos vão entrar depois, né? É, no final. Tá bom, isso aqui é vermelho. Tá, eu vou botar aqui pra pegar caminho e vou pegar um caminho vermelho. Eu entendi então que o Cacá trigou o final de jogo, é por isso que a granada tá andando na mão de vocês, é isso? Na verdade é isso, é isso. Mas não é porque ele trigou que ele que tá movendo. É o primeiro jogador que sempre vai passando, entendeu? A partir da jogada do primeiro jogador. Independente de quem tem triga, a granada vai pra mão do primeiro. É, trigou, aí o primeiro jogador pega a pilha de contador. É uma mecânica interessante, né? Porque a ideia é que pós o trigger, se você tá naquele momento do endgame onde você não tem uma ação que te dá ponto, você pode simplesmente não ter essa ação e ganhar esses cinco pontos aí. Ou quatro, ou três, ou três. Parece que é bom nesse jogo, porque você faz quatro, 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 quatro. Quem é que tá jogando, hein, por favor? É o Fabrício, ou eu, pode jogar você. Sempre quem pergunta. Vou passar o quatro pra tu. Tá bom. Então, o que que eu vou fazer, por que não? Vou gastar esse cara aqui. Pra pegar esse cara. Cara, isso aí pode durar até dentro, hein, cara. Porque tem muito jogo que tem essa questão, né, de que pós o trigger, você pode ter uma ou duas provadas sem muito pra fazer. Eu tenho que gastar uma concha que eu não tenho que vou gastar. É, e você tem a alternativa, que é ganhar o ponto. Esse cara aqui... Que eu acho que se for quatro, vale a pena. De longe aqui. Vamos ver a pontuação final. Só faz cinquenta ali. Será que dá volta nessa salada de Feld? Não sei. Pode ir, Kaká. Tá, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou gastar. Quando eu joguei contra eu mesmo e contra eu mesmo dois, eu fiz setenta e poucos pontos aqui. Caralho. Somando os três? É, foi mais ou menos isso. Não, não, não. Somando os três, não. Os dois primeiros. Gastei duas fichas de objetivo. Vou gastar uma mandrágora. E vou gastar uma fórmula de mim. Eu acho que é interessante que vocês ficam correndo pra otimizar as paradas no sinal. Sim. Ou acham alguma coisa pra fazer ou vai pegar ponto. Vai. Não, claro. Vai, Fabrício. Toma. Toma que agora já é essa fichinha aqui. Tá, de três, né? De três. Tá, o que ativa é o taio que eu coloco, né? O que ativa é o taio que você coloca. Ih, tá perto da hora do Saturno conjunto e no céu, mano. Vou lá na janela. Vai começar. Vai começar a ela de aquário aí, gente. Porra, vai começar. Caralho, todo mundo dançando pelado na varanda, mano. Caralho. Vocês já não tão fazendo isso não? Tô fazendo isso agora mesmo. Então, tô indo lá agora. Bora. Eu tô fazendo isso agora mesmo. É o passo. Calma aí. Passa a dançada pelada. Passou? Que normativo. Não, a dançada pelada. Que normativo. Ah, tá. Já jogou, Fabrício? Não, sou eu, Braly. Calma. Calma que agora... O produto não vale nada no final do jogo. Agora não, tem que... Tô tenso, tô tenso. Nossa, eu falei pras pessoas me marcarem. Dança pelada na varanda aí, cara. Fica mais calmo. Eu já paro. É um jogo, hein, carão. Tem que saber se foi a Carol ou foi ali. É bom me pôr aqui, ó. Vai dividir cinco pontos pra cara. Caralho, eu botei lá. Esqueci de pegar outro ouro. Cara, recurso pra caralho. Eu não vou ter ficha de acima. Aí me fode. Três pontos. Ainda tem mais três jogadas cada um, não é isso? Não, mais duas. Duas? É. Eu vou ter mais uma e vou passar o dois. Vou ter mais uma e passar o um. Acabou o meu jogo. Tem mais duas cada um. Você tem três porque você ainda não... Não, eu tenho três ainda, né? Eu tenho três ainda. Recurso vai valer ponto no final, não vai? Vale cada dois recursos e fichas de ação. Olha, eu tô conseguindo seguidores. Não é pra me seguir, não, gente. Agora vai. Olha aí. Eu tô com esse famoso. Bate, plá, board game. Bate, plá. Aí, botou nenhum Santorini aqui. Calma aí que agora dois não vai. Eu precisava de marcador de ficha, mano. Isso me fudiu. Ah, é um casal. Olha que negócio. Tem um mote. Eu vou poder fazer muita. Três. Quatro. Aí a Cris tá perguntando opiniões sobre o Decent, que a Galápagos anunciou. Deixa eu só falar uma parte aqui, o Nunes. Quando eu movo pra botar a fogueira, não é um move pra cada sacerdote, não, né? Eu pego todos os sacerdotes e posso mover pra dentro, não é isso? Sim. Como é que é? Não, cara, o quanto você gastar de ficha é o número de movimentos que você pode fazer. Com cada uma delas. Ah, tá bom. Você vai meter esse pra cá, esse pra cá e vai adaptar. Beleza, beleza, beleza. Ok. Então, o melhor esquema é ali. Eu pego quatro, pego a carta, consigo fazer a parada. Eu tô aqui nas altas cálculos também, o que eu vou fazer nas minhas duas últimas jogadas. Eu quero fazer três coisas e só tenho duas ações. Tá, eu vou fazer isso aqui. Vou botar essa aqui. Quando essa entra aqui, eu pego quatro do vulcão. Eu já tô feliz que eu consegui otimizar pra caralho e conseguir terminar com três fichas de destino. Sem usar. Uma carta e um buraquinho. Vai lá. Vai lá. Pode jogar ele. Que maneiro esse macete de pegar as peças com o draw, hein, Pabys? Vou passar pra fazer isso aqui. O rapaz é um pilão, né? Aí depois tu faz na tua aí. Vai lá, Nunes. Cris. Cris. Vou até botar aqui pra atrapalhar o Nunes. Cris. O Decent, eu só joguei a segunda edição. Essa vai ser a terceira edição dele. Que é a baseada em cima do Empire Assault. Eu falei um pouco sobre ele num... num IGTV que eu fiz lá no Instagram. Da minha relação com ele, do que eu quero, do que eu espero dele. Sacou? O Decent foi o primeiro grande decepção que eu tive, o Decent de segunda edição. Então, eu tô torcendo absurdamente pra esse terceiro vim boladaço. Eu conto mais ou menos a história do que rolou comigo lá. Tomo de volta. Muito obrigado. Já tô aqui fazendo a conta do que você tem de ponto, o que eu tenho de ponto, o que o Fabrício tem de ponto. Tá foda. Ó, o Rainbow mandou. Ó, tem que marcar o Aftermath. Só apareceu pra mim aqui o Rainbow. Só a Cris, o Ed... Eu tô anotando. Eu tô anotando. E o Rainbow. O Fabio marcou também. Foi um caralho de marcar. Pô, então fala pra postar de novo e marcar o Aftermath, porque não apareceu pra eu compartilhar. Mas o Fabio... Não, mas eu tenho que compartilhar no meu perfil. Foi na timeline. Ah, foi na timeline? Tem que ser no Stories, pô. Vocês tão brincando no Stories, não? Tão brincando de engajamento. Engajamento. Eu vou botar um caminho de uma louca que eu faço, que eu não valem nada. Eu vou botar um caminho. Qual que é a estratégia de growth hacking que você tá usando aí? É, banheira do Gugu, aquele Gugu na casa. Tem que achar um card game, entendeu? Eu vou pegar dois, dois, dois ourozinhos. Você tá usando a tua conta ou o Aftermath, pra ver? Dois ourozinhos e uma genérica. Ô, 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 Romulo, quando que eu não estabeleço o caos? Ô, 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 Lucas, não. Vale alguma coisa, produto, no final do jogo, não, né? Vale. Vale, já falou, já. E, 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 tile de ação, a cada dois vale um pouco. Ah, beleza. Então eu não vou... Tá, eu vou gastar... Eu sei, eu vou pagar... Vou pegar essa aqui. Agora sim. Vou gastar o tile da carta. A Carol e a Lívia são ridículas. Então eu vou botar... Seis pontos, né, Cacá? Ah, botaram 200 jogos, mas falei só, conta 10? Quatro, seis. Só conta 10 pontos, só. Não é por jogo, nem por perfil, não. É uma vez só. É uma vez só. O rapaz lá botou o coloreto, ele já ganhou 500 pontos. Ó, o Lucas que criou isso aí. O Fabrício. O Lucas dá uns pontos ali atrás. Foi eu? Toma 500 pontos. Vou jogar. Vou jogar. Ó, Fabrício, é sua penúltima rodada. Ok. Eu vou gastar... Se marcar o Fabrício às quatro da manhã, mais 200 pontos. Qual é a pontuação que eu ganho mesmo por botar já na... Pra cumprir o bagulho? Hã? Elas lá dentro, elas ganham um ponto extra, né? É, o que tem que tá aqui do lado, ó. Tá marcado pequenininho. Ah, 5, 5, 4, beleza. Cadê ela, então? Ah, é isso aí? Caraca, não dá nem pra ver. É 2, 4, caralho. Nossa. Caralho, é isso mesmo? Eu vou gastar aqui... Ó, ó. Pra não dizer que eu roubei. Eu teria que gastar uma paradinha a mais. É no turno passado, pra mover. Eu roubei, eu roubei. Quando eu dei zoom agora aqui, que eu vi que eu roubei pra botar... Ah, não, esse time foi de graça. Então eu não roubei, não. Ah, meu Deus, eu já tô lá embaixo. Esse time foi de graça, então eu não precisava pagar 2, não. Esse você ganhou de graça. É, então eu não roubei, não. Eu paguei 2. Então, ó, eu vou pagar 2 aqui pra ser 1 move. E eu vou mover todo mundo aqui. Beleza. Beleza, eu pego uma flor de lis, pego 2 conchas, 2 conchas, uma cannabis, não, é só durante a live. Acabou a live, acabou a parada. Engajamento é durante a live. A ligação é durante a live. Ah, de dar ponto faria lá, verra e faria. Quem tá mandando um pombo vai vir do Recisto. Pode ir próximo, pode ir, pode ir. Ó, você já tá com 2 aqui na frente, se quiser abrir mão do seu jogado. Deixa eu jogar, cara. Whisper. Eu vou gastar isso aqui, mas isso, como ele mesmo, vou pegar esse cara aqui. É... E aí eu tenho que pagar uma concha e uma mandrágora. É 3 pontos cada recurso, né? Não, não. 3 pontos cada desse daqui do lado. Cada recado. Cada azulejo. Cada azulejo. A cada 2 recursos, 1 ponto. A cada 2 recursos, 1 ponto? Ah, beleza. É. Vai lá. Pera aí que eu tenho coisa pra fazer ainda, calma aí. Tá tranquilo, lá. Eu botei a última tarefa, então eu cumpri esse objetivo comum aqui, ó. Tá bom. E é o gato? O gato tá pedindo uma maneira aí. É a do mesmo, vou dar comidinha pra ela. Tchau, gente. Falou, valeu. Valeu, valeu, Romo. E aí? Um lugar que dá mais... Tem que passar a palavra. Pocket e caixinha. É isso aí, Carol. Eu vou mover. Eu vou jogar aqui, aí vou mover essa... A maga. Vou mover pra cá, ó. Essa aqui. Tem um mole nesse daqui, né? Hã? Quem tivesse 4 primeiro também podia pegar. Ah, não. 7. 7 cumpridos ou não cumpridos. Tá, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. Tá de boa. É, acho que foi isso. Então eu peguei ali, cumpri. E é isso aí, Kakávai, você. Eu vou cumprir meu último objetivo. São 5 objetivos cumpridos. Eu já tenho 5 cumpridos. Aí eu vou cumprir o sexto. Eu coloco o anão lá. Só tem que saber aonde eu vou colocar o anão pra ver se eu faço alguma coisinha ainda. Então vai, Fabrício. Sou eu. Tá, passa pra mim o tail. É minha última partida. Eu vou botar aqui que eu vou andar uma. É a última? É. E aí eu consigo pegar esse aqui pra pelo menos... Peraí, por quê? Peraí, 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 peraí. Eu botei aqui, eu andei o barco. Mas eu acho que você não tem ação bônus aí, não. Você só movimenta pra qualquer lugar. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos eu não fiz ação bônus porque eu achei que não podia. Ok. Mas peraí. Vou ver aqui um minutinho. Realização, mova-se o navio. Eu vou pra uma ilha. Pague pela ação da ilha como de costume. Ou ganha um pônus. Bom, se ele tá dizendo pague pela ação da ilha, então... Como de costume eu posso fazer, beleza. Então pode fazer, vai lá. Então vou pegar... Podia ter ido melhor. Cara. Ter aproveitado melhor. Eu poderia ter feito essa ação que eu fiz na hora que eu fui pra lá, demonware. Posso ir? Foi. E agora é a sua última ação. Vamos, vamos... É a minha última ação, é isso? Aham. Tá. Vou pagar aqui dois quaisquer pra fazer um move. Eu boto esse cara pra dentro, esse cara pra dentro, esse cara pra dentro. Olha aí. Pode ir o próximo. Acabou, Cif. Essa fichinha, não? Vou apertar esse cara aqui. Agora acabou. É a minha última rodada. O Frank Aguiar trocou de nome. A Luz Aguiar. Olha aí que beleza. Fez um... Vai fazer um CD de... Forró escrito. Uma situação que faça sentido, eu vou fazer. A gente tava conversando aqui, né? Eles criaram um tal de bolinho de luz. Pra substituir o acarajinho. Ah, isso a gente tava falando daquele pesadelo da cozinha, a gente tava vendo. Aqui, ó. Vou botar aqui. Aí, vamos ver essa outra aqui. Essa aqui, essa minha. E é isso, senhores. Vamos lá. Agora, vamos fazer ponto. Tá. Vai contar quem? Vai contar o do Cacá? Deixa eu fazer na... É, vai fazer na ordem do manual. Vamos lá. Tá, beleza. Então, dois... Pra cada uma das suas fogueiras. Dois a oito pontos. Calma aí. Vamos fazer separado pra poder... Pra o pessoal poder entender. Tá. Então, vamos lá. Então, vai colocar, ó. Dez, vinte e trinta. Trinta pontos. Marca lá. Tá. Eu? Eu fiz merrequinha. Então, trinta e seis. Pera aí. Quanto, Fábio? Eu... A minha tá botando aí. É que eu tô botando a fogueira pra botar do lado, né? Tá. Desculpa aí, então, se eu quebrei a regra. É... Oito... Doze... Dezesseis. Dezesseis. Então, é vinte e um. Eu fiz... Nem sei quanto que eu fiz aqui. Dez... Quinze... Vinte. Então, são vinte e sete. Tá. Agora, dois pontos pra... Deixa eu voltar lá. Cada um de seus portais adjacente a uma fogueira. Eu tenho quatro, então. Um, dois, três, quatro, cinco. É portal adjacente a fogueira? Um, dois, três, quatro. Ligado a uma fogueira, é isso? É, eu faço um, dois, quatro, seis, oito, dez, vinte e sete. Tá, e dois pra cada um? Dois pra cada adjacente a uma fogueira. Tá, tem seis. Dois, quatro, seis, vinte e sete. Momentos de tensão, não é erro. Dois pontos pra cada ficha de caminho da mesma cor. Calma, 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 calma. O que que foi? Onde? Você andou seis ou oito pontos pra mim? Pra você andei oito. Não, são seis. São quatro. Na verdade, são três portais. Dá seis pontos. Como assim, Cacá? Eu achei que ele tinha quatro. Eu contei quatro, mas ele tinha... Ah, tá, tá, tá. Um, dois, três, quatro, cara. São quatro, Cacá. Aqui, porra. Ah, você não tem aqui. Não tenho. É, não tá certo. Vai. Dois pra cada fogueira que casa com o caminho. A cor. Eu tenho dois, quatro, seis, oito. Eu não consigo entender aqui, cara. Vou precisar de ajuda aqui. Você tem aí rapidinho. Eu tenho dois. Dois só casando. Dois casando. Então, Fabrício, foram quatro pontos. Eu fiz cinco, eu fiz oito. Eu fiz oito também. Os únicos também fiz dois, quatro, seis, oito. Tá com trinta e sete, vai pra quarenta e cinco. Dois a oito pontos por cada uma de suas guardiãs que esteja ao lado de uma fogueira, como descrito. É aquele pontinho do lado lá. Você tem dois, três, quatro. Você anda mais quatro. Não, 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 não. Por que quatro? Nem isso não, cara. É o ponto que tá lá. Não, 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 cara. Para aí, cara. Volta aí. Eu tenho onze pontos, cara. E onze? Cara, volta aí, Cacá. Calma, cara. Não sai pegando do parado e vai fazer nada. É só você olhar os números que tem do lado aí, cara. Então, ah, desculpa. Eu não vi essa guardiã. Eu não vi essa guardiã. Eu só não tô conseguindo ver os números que é da resolução. É, esse número aqui eu não tô entendendo. É cinco? É. Essa é cinco. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, porque ele vai crescendo. Ele vai crescendo. É, eu fiz nove. Então eu fiz seis, cinco, onze. Onze, onze com três, eu fiz quatorze. Cacá. Quatorze foi pra quarenta e seis. Eu não fiz. Eu não fiz nenhum, Cacá. Não. Quatro pontos. É cada tarefa comum que você concluiu. Não concluiu. Se tiver sete pogueiras, aí são aquelas tarefinhas aqui, ó. Dessas aqui, quais vocês concluíram? Eu concluí duas. Eu fiz um. Eu fiz oito pontos. Eu ganhei quatro pontos. Eu fiz oito pontos. Eu acho que eu não fiz nenhum. Oito vai pra mim, Cacá, por favor. Ah, mas sete vezes, sete paradinhas. Não, um, dois, três, quatro, cinco. Cartas, seis cartas. Mas como tem seis cartas, só cabe cinco. Ah, não cabe seis. Não podem ter seis cartas. E cinco malucos eu não tenho. Eu tenho um, dois, três, só quatro malucos. Não, não veio nada. Foi, Cacá, já? Contou o teu também? Foi. Agora é três pontos pra cada ficha de destino que sobrou. Cacá fez nove, eu fiz três. Fabrício fez seis, seis. Você fez três. Um, dois, três, quatro, seis. Doze vai pra quinze. Tá. Agora um ponto pra cada dois recursos. Eu tenho três pontos. Ficha de destino, ficha de ação e recursos. Você tem três pontos, eu tenho três. Dois, quatro, seis. Não, que dois, quatro, seis. Ah, tem três pontos. Um, dois, três, eu faço três pontos também. Fabrício. Tô separando, calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contou aqui, esses dois aqui? Sim, sim. Foi. Acabou assim. Andou pra ele? Andei. Então é isso aí. Terminou assim. Acabou? Inclusive, foi a mesma pontuação que eu falei que eu fiz no meu jogo contra eu mesmo. Exatamente aqui que parou. Cara, então vamos lá. Leandro Nudens com 68 pontos. Cacá com 66 pontos. Fabrício com 60. É assim que... Ninho, muito bom. Cara, o que eu acho maneiro, Ninho, ali, tipo assim, é o que o Romulo falou. O jogo, ele vai te facilitar conforme o tempo passa. O que você faz é... É que nasceu pra te fuder. É. A única coisa que eu achei muito apertado é a instância do tile. Você só ativa o tile que você tá colocando. Você não escolhe qual é a combinação. Cara, isso é... Esse encaixa aqui, sem sacanagem. Eu me quebrei muito no jogo por causa da colocação disso aqui. A última colocação me quebrou absolutamente. Porque eu não escolho o tile pra ativar. O tile que ativa é o que eu tô colocando. Aí você vai ver as conexões que ele tá fazendo. Não, de cima ou de baixo. É o de cima ou de baixo. Eu tenho duas opções. Você coloca mais em cima ou mais embaixo. Não, não, não. Mas o que ativa é o que você tá colocando. Quando eu coloco esse tile aqui, é ele que tá ativando. Então eu vou ganhar isso, isso e a conexão disso. Inclusive, se rolar um VAR, temos até um problema. Porque o Fabrício tem o tile que ele usou no meio. É, eu roubei, eu roubei no meio. Isso, isso. Ainda bem que ele perdeu. Ainda bem que eu perdi. Só pode pegar o das pontas, né? Só pode pegar o das pontas. Isso aí. Cara, isso aí, isso é um game... Mas vem cá, a colocação dessas peças é aleatória? Do ladinho ali? É, você sorteia, você sorteia e aí vai preenchendo. E aí o que sobrar na tua mão seria a primeira peça. E aí você tem aquela opção de, no início da partida, antes de começar, você pode pegar a tua peça e trocar pela que está no meio, posicionada aqui no meio. Entendeu? Cara, a forma como você coloca isso é fundamental pro desenvolvimento do jogo. Pra você poder ter as opções corretas na hora que você vai jogar. Sacou? É sensacional essa parada. É sensacional. Fala aí, Romulo. E esses tiles, eu tenho um conjunto de tiles desses de três, né? Esse dominózinho aí que você mostra. Eu tenho um conjunto desses por jogador ou é um conjunto de peças que se distribuiu? Por jogador. Exatamente. A peça é da cor do jogador. Tá, e aí isso deve garantir uma distribuição ótima dos recursos entre eles, né? Exatamente. É, você embaralha o teu e dispõe ali. Vai virando. Bum, 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 bum. O aleatório é a hora, né? É. O aleatório é... Eu tô medindo os pontos de rejogabilidade dele, né? Ele começa aí. Tem o... Obviamente tem cartinho que vai ser... Tem um baralho de cartas enorme aqui. Tem bastante cartas. E esses objetivos finais que vocês fizeram, três de seis ali? Tem outras cartas desses também, pra amarela. Pra carta amarela. Esses objet... Não, isso aqui só são esses. Esses... E o que muda... É isso aqui, cara. Isso aqui tem muita tarefa. Muita tarefa diferente, né? Muita. Entendeu? Cara, é um jogo que te quebra absurdamente. Do tipo, cada partida eu vou ter que repensar tudo. É, é outro jogo, né? É outro jogo, né? Não, e o que eu gostei dele pra caramba é o seguinte. Você vê, o Nunes ganhou por dois pontos de diferença, fazendo todos os portais, fazendo... E eu não fiz... Cara, eu fiz quatro portais o jogo inteiro. É, não, mas você colocou os de gnomo todo na parada. Botei quase todos os gnomos, porra. Se eu tivesse mais uma rodada, eu conseguia cumprir esse e botar o último gnomo, porra. Se eu tivesse conseguido fazer pelo menos uma... É tudo tão cobertor curto que por mais uma... Se tivesse mais uma rodada, o jogo ia mudar, o resultado final ia mudar. Cacá, Cacá, se eu tivesse jogado certo aquela ação que você fez, que a gente olhou no final do barco, eu achei que era só movimentar. Porque eu tinha movimentado pra cá e na mesma rodada eu tinha pego a tarefa, a primeira que eu peguei aqui. Aí eu ia ter mais uma ação pra poder fechar essa daqui ainda. E aí mais bônus, ainda ia mais um pouquinho na frente. Eu tava com medo de ficar muito apertado. É, mas você não ia conseguir cumprir essa, por exemplo. Não, não ia, não ia. Pois é, eu ia cumprir tudo. Eu ia fazer um pouco mais de ponto, que eu ia fazer mais dois aqui e mais alguma outra coisa que eu poderia fazer. Com mais uma rodada, eu cumpria essa daqui. Algum de vocês utilizou... E aí cumpria até que ponto aqui, entendeu? Utilizou o quê? Essa opção de fim de jogabilidade, você jogar ou ganhar X pontos? Não, todo mundo conseguiu jogar até... Todo mundo preferiu jogar. Torcer até... Se tivesse mais um meio ponto ali, eu ia usar também. Mas vocês fizeram conta pra saber se as rodadas que vocês fizeram garantiram mais do que os X pontos? Pô, com certeza. Mas se eu aceito parar no 5, acaba o jogo ali? Não, acaba pra você. Pra você, pra você. Você garante que o X também fez muita diferença, Romulo. Eu consegui completar isso aqui. Eu ganhei, ó, só de completar que eu ganhei 4. Mas consegui completar 4. Eu fiz 14 pontos só por causa das rodadas finais. Nas 5 rodadas finais. Pelo menos. É, pelo menos. Fiz fácil 12 pontos também. Não, eu fiz ponto pra caralho. Claro que foi a hora que eu botei as guardiãs pra dentro. Sim, essa foi a melhor jogada aí no final do jogo que você fez, Fabinho. Era um lugar que você tinha vantagem que a gente não tinha, sacou? Eu pesei colocar... Ou pegar esse último tile ou botar a guardiã pra dentro. Eu acho que não valeu tanto a pena. Na verdade, não. Eu tinha que virar esse tile. Que aí eu consegui andar com o barquinho e pegar esse último pra dar mais 4 pontinhos. Mas eu acho que no final, 2, 3, 4, 5 ia andar mais 1 ponto. E ia ficar mais puto ainda e ter ficado 1 ponto só atrás. Isso aí. Muito bom, né? Demais. Gostei pra caralho, muito bom. Quando eu joguei sozinho, eu já tinha gostado. E eu joguei errado quando eu joguei sozinho. Eu não fiz as ações encadeadas do barco. Eu achei que era... Primeiro você ia com o barco e depois você fazia. Eu não me liguei. Passei batido. E aí, como eu tava cuidando de outras duas jogadas eu mesmo, aí eu nem passei batido. Mas aí, hoje, quando eu revisei, fez toda a diferença. E é um jogo que, sim, na mesa você vai marcar melhor o teu amiguinho. Ah, com certeza. Totalmente, totalmente. Com certeza. Aqui não dá. Aqui não dá pra marcar. Pô, Fabrício me sacaneou. Essas duas aqui, cara, eu ia me refestelar com essas duas aqui. Porra, o Fabrício pegou essa. Me refestelar. Caralho, vou pro adicionário. Refestelar é quando você come pra caralho. É, isso aí. Eu ia pegar essa aqui que tava certinho porque eu precisava. Aí o Fabrício pegou. Aí eu falei, bom, eu vou nessa aqui. Quando eu pegar essa aqui, eu já tenho um dos que precisa, que era a sacerdotisa. Aí eu vou, quando eu virar, eu vou e pego a outra que falta e completo essa porra. Aí o viado vai lá e pega também. Aí sobrou essa daqui. Eu consegui pegar um monte de fogueira que se autoalimentava. Sim, o teu jogo foi bem em cima disso aí. Eu demorei essa parada. Muito bom. Essas ilhas onde você pega e bota seus marcadores, tem alguma pontuação de controle de área? Não, né? Não, não, não. Você só pega a tarefa pra acender fogueira. O Rômulo, essencialmente, a pontuação é fim de jogo, cara. O Kaká fez 30 pontos nisso e o Fabrício fez 14. A diferença foi brutal aí. Mas foi, mas assim, não vou dizer que foi coincidência porque o Kaká planejou e... Não, sim. De certa forma. Quanto você fez? Mas ele conseguiu fazer 30 pontos. Eu, quanto eu fiz? 20. 20, né? O Kaká deu um banho nisso aí. É, ele conseguiu fechar duas grandes, que é o mais difícil, entendeu? Duas de 7, né? Que são duas difíceis. E aí, explodiu. E duas de 5, que já rendeu aí só 24 pontos. Depois, só as beirolinhas. Então, foi o que compensou. Em compensação, eu fui... Com aquele bônus que eu tive, eu consegui preencher os portais com mais facilidade. Aí, já ganhei 4 pontos aí. E depois, eu completei aqui mais 4 pontos. Eu fui distribuindo de outras formas, né? Não, e você observar os tiles que vai pegar pra forma que vai trabalhar. Eu achei brilhante isso aí. É, é bem legal. No final do jogo, eu peguei muito no início os tiles de andar na Fuguerona. No final, não tinha mais. E isso me travou pra conseguir os portais. Então, pontos no final do jogo. Muito legal. Lucas, pode botar os pontos do Front Karate aí. Muito bom. Gostei pra cá. Galera, vou nessa. Valeu, valeu. Valeu, meu brother. Valeu, turma. Eu vou fazer a jantada, então. Falou, valeu, valeu, valeu. Um bom distância. Aí, deu quanto tempo pra cá? Falei que ia demorar pra cá cedo. Treze e pouco. Só de gameplay, três horas e cinquenta. E aí, eu vou fazer a jantada.